No recanto onde eu moro é uma linda passarela O carinjocan tá cedo bem pertinho da canela Eu levanto quando bate o sininho da canela E lá vou eu pro gostar do bem e o Deus me sente nela Tem dia que o meu oposto é um alcool gorda dela Mas lá vou meu manchinho pra mulher e meus filhos Tipo de unha manela Eu tenho um alcool gorda dela